O Poder Legislativo de Santa Rita do Araguaia realizou na noite de ontem, segunda-feira, mais uma sessão ordinária. Projetos e indicações em pauta foram discutidos e aprovados. O vereador, Odemar Nunes Araújo, destacou a presença de alguns secretários da Prefeitura de Santa Rita na sessão para responder questionamentos dos vereadores. Justamente, aconteceu hoje, teve a presença do secretário Manuel, do secretário também Zezito, que veio dar esclarecimento com relação à sua função e o Manuel também com relação à questão de iluminação, aterros também, aqui para o pessoal de Santa Rita do Araguaia, que a gente é muito procurado, às vezes o pessoal cobra mais da gente, o pessoal está construindo bastante Santa Rita e às vezes o aterro é muito pouco, mas a gente deixou muito claro aqui que não tem local e hoje também a disponibilidade de pessoas, de mão de obra também é pouca para estar aí dirigindo os caminhões. O Zezito também falou com relação à segurança pública do nosso município, que hoje estava bastante precária, porque hoje nós temos só polícia militar, não é aquela polícia, na verdade, para fazer investigação, e hoje nós temos muitos problemas no nosso município, o município está se expandindo e não tem pessoas para estar aí fazendo investigação, muitos locais aí que já estão perigosos, estão pondo crianças aí a perder na droga, enfim, essa é uma preocupação dos vereadores aqui e a gente não vai se calar diante desses problemas, a gente vai buscar soluções, a gente vai correr atrás realmente. E uma outra coisa também que a gente debateu foi com relação à nossa sinalização do nosso município, eu havia feito esse pedido já desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa, a gente ainda não tinha ainda uma, ninguém tinha dado ainda depoimento com relação a isso, o que é que tinha de providências tomadas, mas hoje o secretário Zé Zita deixou bem claro que ficou caro, o prefeito também mandou documento para a gente, com valores, com orçamento, que é feito para estar aí nos padrões, nos padrões aí para fazer essas sinalizações, mas a gente até, juntamente com o Carlão, a gente até comunicamos, falamos com ele, se não daria para fazer uma parceria, e está aí fazendo de maneiras mais simples para poder dar uma amenizada nos problemas aqui em nossas vias públicas de Santa Rita do Araguaia. O vereador João Batista falou do projeto de lei cumprimentar, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos no município de Santa Rita do Araguaia. Tivemos aí dois projetos, um que altera uma lei com relação à questão de estabilidade do servidor público municipal após ser convocado pelo concurso público, que passa de dois para três anos a sua estabilidade, e também tivemos aí um projeto de lei que vem aí fazer uma suplementação orçamentária para a Prefeitura Municipal. Então esse pedido veio da Prefeitura para a Câmara, e nós alteramos aí o montante para 42% sobre o orçamento vigente, para que a Prefeitura possa continuar executando seus trabalhos, para que ela possa estar realizando o melhor para a população de Santa Rita do Araguaia. E tivemos também os questionamentos para o secretário de Obras e Transportes e também para o secretário de Administração. Então foram aí respostas coerentes da administração também para o Legislativo Municipal. Então essa democracia é muito importante nessa forte ligação do Executivo com o Legislativo Municipal. O vereador presidente Juraci Batista fez um balanço geral dessa sessão. Bem, a sessão foi ótima, mas é o seguinte, aprovou dois projetos de grande importância para o município, um de adequar o período probatório do servidor efetivo de passar em concurso público, que é a lei federal de três anos, aqui ainda estava dois anos. Então adequou, e o outro é de suplementação, suplementando as contas do prefeito de agosto a dezembro, porque já tem dotações que estão se esgotando e o prefeito precisa dessa dotação, o vereador aprovou também. A questão mais importante foi a questão do esclarecimento. O vereador Martins pediu uma solicitação para que o secretário Manuel e o secretário Zé Zito, não só todos os secretários vão passar pela Câmara Municipal e ser questionado pelos vereadores, e foi bem aproveitoso, o secretário esclareceu as dúvidas de cada um dos vereadores. Então esse intercâmbio entre Legislativo e Executivo é cada vez mais fortalecido, através dessa questão do vereador Martins trazer todos os secretários para esclarecer. Não só todos os secretários.